Vem mais de volta pra você nesta segunda-feira de carnaval maravilha e com mais uma receita do Festival Gastronômico que tá acontecendo aqui em Blumenau. 16 restaurantes participam e a gente tá sempre exibindo as receitas aqui no programa. A partir de agora, você vai aprender o passo a passo de um peito de frango de jom ao molho de mostarda servido com risoto parmegiano e abobrinhas crocantes. Hum, delícia, né? Quer aprender? Então olha só. Para preparar o prato, você vai precisar dos seguintes ingredientes. Frango, arroz arbóreo, queijo parmesão, caldo de galinha, maionese, mostarda, mostarda em grãos, cebolinha, salsa e abobrinha. Uma frigideira quente com um pouco de óleo, grelha os pedaços de frango. Depois, deixar bem dourado, retirar do fogo e reservar. Para o molho do jom, eu vou acrescentar creme de leite, um pouquinho de caldo. Uma colher de mostarda de jom, uma colher de mostarda amarela e uma pitada de mostarda em grão. Vou acrescentar um pouquinho de molho madeira. Finalizo com um pouquinho de sal, deixa ferver por mais um minutinho e tá pronto. Uma panelinha, adicionar o risoto pré-cozido, o caldo de legumes, deixar ele cozinhar com fogo alto. Depois de cozido, uns 5 minutos, acrescentar o parmesão, a manteiga e a cebolinha. Mexer bem. Pode tirar do fogo. Acertar o sal e se quiser, uma pimenta. É isso aí. Agora, depois de tudo pronto, a gente vai montar o prato. Primeiro, a gente vai acrescentar o risoto, né? Bem no centro do prato. Depois, a gente vai pegar o frango. Vai botar ele um em cada canto. Depois, a gente vai pegar o molho. Botar só em cima do frango, grelhado. Por cima disso, a abobrinha sauté. Para finalizar, salsinha. Esse é o frango de chão. Para finalizar, salsinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.